Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que você esteja gostando, sobretudo que você esteja pondo em prática esses conhecimentos, porque sem prática a gente vive com informação, com quantidade de informação e a gente precisa qualificar nas ações da nossa vida. Vamos para a sacada quântica de hoje então. O sentimento de pertencimento acontece quando estamos no nosso devido lugar. É nesse lugar que o seu brilho é inigualável. Encontre o seu lugar de honra. Olha, tem um trabalho sistêmico que eu acho fantástico e que recomendo que você que está em busca de autoconhecimento, de transformação, de cura, que você tenha essa experiência que chama-se Constelações Familiares, que foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, que eu conheço muito bem de perto. E ele traz exatamente um dos princípios da vida, que chama-se pertencer. Então todo o seu mando quer fazer parte, todo o mando quer estar no seu devido lugar. O que acontece muitas vezes nos sistemas familiares ou corporativos é que às vezes tem pessoas ocupando um lugar que não é seu, que não é o seu lugar de honra. Entende? É quando, por exemplo, o pai, por falta de autoridade, o filho está assumindo o papel do pai na casa, ele que está dando as ordens. Ou a mãe, também por falta de autoridade, quem está dando as ordens na casa é a filha. Ou vice-versa, a mãe se comportando como filha, o pai se comportando como filho. Se alguém estiver no sistema familiar, fora do seu lugar, ou no mundo corporativo, ou seja lá onde for, isso gera perda de autocoerência dentro do sistema. Então é muito importante que você se reconheça nas suas potencialidades, você se reconheça naquilo que você é e que você faz bem, e que você procure treinar a sua mente para que você seja, cada dia, a melhor versão sua mesmo. E que você encontre o seu lugar de honra, porque esse lugar existe. Como há uma grande diversidade numa floresta, você vai ver que numa floresta tem, desde os seres microscópicos, aquelas árvores gigantescas, mas elas estão ocupando o seu lugar. Você vai encontrar répteis, você vai encontrar mamíferos, você vai encontrar anfíbios, a diversidade é muito grande, mas todos fazem parte de uma rede, de uma cadeia autossustentável. Então nós somos assim também. Só que o ser humano tem mais complexidade, porque nós temos a capacidade de criar novas realidades. E se aquilo que você está criando não é compatível, você está entrando em choque, sobretudo com a sua essência, ou seja, com o seu estado vibracional que conecta você ao seu coração, ao seu caminho do coração, então é importante que você revise isso para que você encontre de fato o seu lugar. E quando você está no seu lugar, o seu brilho realmente é inigualável. Então procure brilhar cada vez mais honrando o seu lugar e honrando o lugar de quem está em torno de você. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, assine o nosso canal para que você possa estar recebendo conteúdos de qualidade. E se você é uma pessoa que está em busca de evolução pessoal, de transformação, de conhecer-se melhor, de superar-se a si mesmo, eu recomendo que você participe da nossa próxima turma, do nosso curso Dê um Salto Quântico na Mente. Em fevereiro de 2017 eu estarei abrindo a nossa sétima turma. E quem sabe você possa estar conosco, saltando junto conosco para expressar o melhor que você tem aí dentro de você, certamente. Grande abraço e amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Até lá. Tchau, tchau.